Quantas bestas de coração Não consegue conter, né? Qualquer mente não faz questão Não tem forças pra obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Seu futuro se perdi Não pretendo ver minha irmão Meu amor não está nos sois Tem um mundo a esperar por nós Ao infinito do seu assunto Pode intervir a lemar Tentão brincar e dançar sua língua Também não quero abraçar você Não poder dar o sol Não tenha medida Talvez, vamos viver a vida Talvez, senão, vou perder a questão Até a próxima Talvez, senão, vou ficar cá Talvez, senão, vou ficar cá Claro, porque é do seu futuro